Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar um pouco sobre treino de hipertrofia, sobre a questão se dá resultado treinar com carga leve, é melhor treinar com carga mais alta. Mas antes de começar, sempre aquele recado importante de dar o like no vídeo, de clicar para seguir o canal e também quando puder dar uma visitada na minha página. Gente, essa questão do treino de musculação, eu sou da época em que 3 de 10 era para crescer, 3 de 6 era para ganhar força e 3 de 2 era para definir e por aí vai. Mas o que acontece? As evidências recentes, que eu mostro bastante no meu livro Bases Científicas do Treino de Hipertrofia, elas mostram que não existe uma quantidade de repetições que vai te trazer os melhores resultados. Na real, o seu músculo não sabe contar. Tem estudos mostrando que você pode ter ganho de massa muscular com várias repetições. O que importa é o esforço que você realiza, ou seja, é quão perto você chega do seu potencial máximo. Por exemplo, tem um estudo importante de um grupo canadense, que ele colocou homens treinados para fazer de 8 a 12 repetições, com 75 a 90% da carga máxima aproximadamente, e o outro grupo fazia de 20 a 25 repetições, com um percentual de carga máxima que variava de 30 a 50%. E sabe o que aconteceu? Os dois tiveram o mesmo ganho de força, o mesmo ganho de massa muscular. Então, o seu corpo está preocupado se aquilo esteve perto ou não do seu máximo. Inclusive, tem um estudo de um grupo escandinavo, que verificou ganho de massa muscular com treinos de mais de 100 repetições. A pessoa ficava mais de 10 minutos fazendo exercícios de bíceps, e teve hipertrofia em magnitudes similares ao que acontece com os treinos tradicionais. Então, alguém pode pensar assim, ué, então não é só 3 de 10 que cresce? Ué, então não é só 3 de 10 que cresce? A resposta é não. Seu músculo não sabe contar. Agora tem um porém. De repente as pessoas olham aqui falando e pensam, nossa, que moleza, eu vou treinar com carga leve, isso vai ser muito fácil? Olha, não é bem assim. O que acontece é que quando você usa carga leve e você faz mais repetições, acaba que tem mais sofrimento, tem mais desconforto, e as pessoas acabam não fadigando, e sim interrompendo o exercício, porque se tornou muito incômodo. E nós fizemos um estudo interessante lá na Alemanha, em que mais de 140 pessoas foram avaliadas em relação à quantidade de repetições que ela fazia, e a que ela conseguia fazer. E o que nós percebemos é que quando uma pessoa que já era treinada, habituada a treinar com esforços máximos, ela usava menos de 10 repetições, normalmente ela conseguia treinar máximo. Agora, conforme ela ia fazendo mais repetições, isso se tornava mais difícil. Por exemplo, uma pessoa que estava treinando habitualmente com 20 repetições, na verdade ela conseguia treinar com 25. Então, lembra que para você ter resultado, o esforço tem que ser máximo. Mas, se você usa carga leve, o sofrimento vai ser um pouco maior. A questão então é, como eu poderia fazer, se eu não estou tolerando o sofrimento durante um exercício máximo com carga leve? Algumas sugestões seriam, você dar uma pequena interrupção, seja de 1 a 2 segundos, para aliviar a dor, e depois você continuar. Tem vários estudos interessantes, mostrando que essas pausas podem ajudar o seu treino a ser melhor do que um treino se você interrompesse no momento do desconforto. Beleza, pessoal? Então, entendido isso, compartilhe esse vídeo aí com os colegas que ainda acreditam no 3 de 10 para crescer e o 3 de 12 para definir. E também lembrem-se de dar o like, seguir o meu canal e visitar o meu site para vocês verem os meus artigos, os meus livros e as aulas que eu trato de diversos temas, inclusive de hipertrofia. Tá legal? Até a próxima!